Você que está assistindo o Shop TV, está vendo esta grande variedade em ovos de Páscoa? Tudo isso você encontra aqui na Embalagens Nova Brasília, que recebeu várias marcas, diversos tamanhos. E o preço é bem especial, ovos de Páscoa, a partir de R$ 2,79. Você que esperava, chegou o Chocolates Garoto, em ovos de Páscoa e também em Barra, para você fazer o seu próprio ovo de Páscoa. Aqui você encontra Barra de Chocolate Garoto ao Leite, a R$ 23,90. E Chocolate Garoto Branco, a R$ 24,90. A Felicidade da Páscoa, feita em Chocolates Arode. Aqui você encontra também uma grande variedade, olha só, uma barrona dessa por apenas R$ 13,90. E a Embalagens Nova Brasília também tem uma ampla sessão para você, que vai fazer a sua festa de aniversário. Aqui você encontra várias embalagens para brigadeiro, embalagens para trufas. E ó, chegou guardanapos personalizados, um mais bonito que o outro. Aqui você encontra também porta guardanapos, diversas marcas e o preço é bem especial. Embalagens Nova Brasília, Avenida Brasil, entre T8 e T9, com muitas novidades para você arrasar na sua festa. Vem para cá!